Por que é que eu tive que nascer, filho de um nobre? Qual a diferença entre um rico e um pobre? Prata classe e resta, a diferença parece existir E é por esse motivo que eu tenho que fugir É melhor ter ninguém, toma minha decisão Minha família tem dinheiro, mas não coração Prefiro viver na floresta com os meus irmãos Com brinde de saque, se forma a nossa união Obrigado a voltar pra casa Ao receber a notícia, minha raiva cresce Tantas vidas que serão queimadas Todos no reino fingem que a matança não acontece O sangue foi derramado pela cidade Aqui não consigo minha liberdade Com a ter esse país de gente nobre Eu tenho vergonha de ter nascido nobre Mais cedo sairei dessa cidade Vou buscar a minha liberdade Irmãos, partirei Mas os sonhos que tivemos carregou comigo Mas naquele dia eu fui atingido Será que eu vou morrer aqui? Será que meu sonho acabou? Não vou, não vou Tenho algo a cumprir Por isso, Dragon me salvou Eu fui salvo e treinado Exército revolucionário recrutado Nem mesmo do meu nome consigo lembrar Mas pra minha casa eu não posso voltar Passam-se os anos pelo mar romã Com o seu sofrer em segundo no comando Nosso objetivo afinal É derrubar-nos do governo mundial Mas como isso aconteceu De tudo eu pude esquecer Me diga por quê Só consegui lembrar de tudo depois de você morrer Eu não posso aguentar Como eu sou o seu irmão Se eu não fui lhe salvar Então eu vou herdar Só a determinação Infiltrado em três louças Ouço a informação Que a fruta só será De quem ganhar a competição Eu preciso carregar A chama do meu irmão Vou ver Hoje todo esse tempo nos encontramos Você ainda é meu irmão Mesmo após todos esses anos Então pode acreditar em mim A fruta eu vou conseguir Os seus passos vão seguir Com a mira-meira no mim Agora eu tenho o seu poder Nosso irmão eu vou proteger Eis Isso é por nossa irmandade Vivendo sempre em busca da Verdade O mundo eu preciso mudar Eu sou do aqui mais revolucionário Verdade Com a sua chama eu vou carregar Com a sua força eu vou queimar Vou seguir o progresso do eterno Liberdade O mundo eu vou revolucionário Eu vou sempre lutar Com a sua força eu vou dar Liberdade Seguindo a minha ser liberdade A chama eu vou queimar A chama eu vouio do eterno Com a sua força eu vou fazer